Olá, bem-vindos! Hoje eu vou compartilhar com você uma receita para fazer as sobrancelhas e cílios crescerem naturalmente em apenas três dias. É um remédio caseiro super fácil, econômico e eficaz. Bem, para este remédio vamos precisar de dois ingredientes essenciais que aceleram o crescimento do cabelo. Óleo de rícino e cebola. É preferível que use óleo de rícino, mas se não tem pode usar óleo de coco. Pique uma cebola e bata no liquidificador para obter o suco. Bata com duas colheres de água. Quando terminar de bater, passe pela peneira para obter o suco. A cebola é um alimento com alto teôr de enxofre, que é ideal para melhorar a circulação sanguínea do couro cabeludo, fornecer oxigênio e nutrientes suficientes às raízes e estimular a regeneração das fibras capilares. Vamos usar três colheres de sopa de suco de cebola e vamos juntar com uma colher de sopa de óleo de rícino e misturar bem. Aplique esta mistura com a ajuda de um cotonete em suas sobrancelhas e cílios por três dias consecutivos, todas as noites, e você já notará a diferença. Muito obrigada por assistir!